Fala pessoal, beleza? Aqui é o White, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Portal Central e hoje trago pra vocês novidades do Fortnite. A nova temporada do jogo vai chegar nas próximas semanas, tá bem perto mesmo, e eventos bizarros dentro do jogo vão acontecer cada vez mais frequentes. A gente teve o primeiro evento que foi o aparecimento do cubo, e a gente percebeu que esse cubo ele repelia quem tentava bater nele, aplicava escudo pra quem ficava perto, depois ele começou a se movimentar pelo mapa onde a gente encontrou nos arquivos do jogo, né? A gente não, pessoas que fazem datamining, né, que procuram nos arquivos do jogo, encontraram o local final dele, que seria o Lago do Saki. Também aconteceu nessas movimentações dele, o cubo deixar marcado no chão alguns símbolos, algumas runas, né, que são chamadas. Então várias coisas bizarras andam acontecendo, mais uma que eu lembrei agora é que o cubo deixou uma parte do mapa sem gravidade. E agora tá rolando um vídeo no Reddit de mais uma bizarrice, que pode ter total relação, né, com o aparecimento do cubo e os efeitos dele. Basicamente é um vídeo onde o jogador está no Lago do Saki e ele desce, né, da construção pra poder lootear algumas coisas que estão dentro do lago. Só que quando ele vai lootear, galera, ele começa a pegar os itens e do nada aparece um raio rosa, roxo, e esse raio traz um mini shield. E isso é característico, né, esse raio é característico do cubo quando tava acontecendo aqueles raios, depois apareceu o cubo. Então a gente tá relacionando esse evento com o cubo estar chegando próximo do lago, que é o destino final dele. Isso aqui me faz pensar em umas teorias mais antigas, né, sobre a pirâmide, por exemplo, que poderia brotar aí no Lago do Saki. Então, sei lá, pode ser alguma coisa que vai vir aí de baixo, ou quando o cubo, né, entrar dentro do lago ele pode explodir e acontecer alguma coisa. Então eu não faço nem ideia, não consigo imaginar aqui uma teoria muito legal pra isso. Mas fiquem sabendo que itens misteriosos estão aparecendo no lago. Comenta aí se você já passou por lá, se já aconteceu com você isso. Eu, particularmente, não percebi isso ainda, nenhuma vez, indo lá no lago. Comenta aqui embaixo o que você acha que vai ser a sexta temporada do Fortnite, qual vai ser a temática, o que você acha que vai vir de skins. Comenta aí o que vai ter de mudança do mapa e vamos debater junto, ok? Se for novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, deixar o seu like e até o próximo vídeo. Valeu, galera, tô indo nessa. Fui!